Bom, e aí falando em Organização das Nações Unidas, né, a ONU divulgou recentemente que alguns insetos podem ser mais nutritivos até que a carne de boi. Pra ONU, esses bichinhos, eles até poderiam ajudar a combater a fome no mundo. E você, concordaria em comer grilos, gafanhotos e até larvas? Pois antes de julgar, saiba que também somos conhecidos por comer alguns alimentos nada convencionais. Da mesma forma que o consumo de insetos é comum na Ásia e compõe pratos sofisticados, aqui nós também temos nossas carnes meio esquisitas. Dobradinha, rabo de boi, língua de boi, chouriço, fígado. É, fomos criados assim. Essas carnes só de vez em quando, não é comum eu comer essas carnes. É comum de se vender, vende com bastante quantidade, restaurante também pede com frequência. A gente conversou com quase todo mundo aqui, ninguém tá levando. É porque assim, a variedade sai muito, mas nem todo mundo gosta. E principalmente em Minas, como essas carnes exóticas são populares. Achei ela com bacon e cenoura, uma delícia. Só no açougue do Toninho, são vendidos por semana 100 quilos de dobradinha, a mesma quantidade de rabo de boi, 60 quilos de língua e 200 de chouriço. O que que é o chouriço, Toninho? O chouriço é o sangue do boi cozido, né? E de onde vem? Esse vem de Pará de Minas. É tudo uma questão de cultura. É por isso que eu não como, então. Não, porque eu sou gaúcha e o nosso chouriço não é diferente do daqui, então não me... Não é explicado, então a senhora não é mineira. Não. No bar da Elisa, o chouriço feito na chapa com giló e cebola é um dos carros-chefes. Ah, durante a semana deve vender uns por dia, assim, dia de semana uns 10, final de semana uns 20, 30 por dia. Eu acho forte, mas é gostoso. Com o cheiro da língua recheada, cozida ao vinho, feita pelo Ronan, fica impossível não agradar. É um sabor diferente, tem que experimentar para poder sentir. Um sabor exótico. Um sabor exótico. Quando a gente vê aquela língua lá no açougue, ela não é tão bonita não, mas no prato, assim, passa batido. No prato, depois que ela cozinha, passa pelo meu preparo, um tempero bacana, ela fica uma delícia. E a japãozinho.